Já deu pra perceber que você está sofrendo A cruz está pesada e os ombros calejando E as forças pouco a pouco se acabando O coração está sufocado por não ver nenhum resultado Tanto você chorou, tanto você clamou E a vitória você não alcançou Mas hoje estou aqui como profeta de Deus Para te dizer que é tempo de vencer Ele vai lutar por você, vai tombar o gigante E em sua vida hoje a vitória ele garante Porque ele é Deus e a tempestade faz se acalmar Ele abre uma avenida no meio do mar Ele segura hoje pelas suas mãos E declara em sua vida que tu és campeão Se precisa o menino ele pode usar Para o gigante poder derrotar Com apenas uma pedra em suas mãos Ele garante a vitória pra você, irmão Hoje você foi escolhido pra vencer Deus te programou pra ser um campeão Levante agora as suas mãos E receba a unção Receba agora, receba agora A unção do Senhor Receba agora, receba agora A vitória em nome do Senhor Porque ele é Deus Que a tempestade faz se acalmar Ele abre uma avenida no meio do mar Ele segura hoje pelas suas mãos E declara em sua vida que tu és campeão Se precisa o menino ele pode usar Para o gigante poder derrotar Com apenas uma pedra em suas mãos Ele garante a vitória pra você, irmão Pois você foi escolhido pra vencer Deus te programou pra ser um campeão Levante agora, levante agora Levante agora as suas mãos E receba a unção Receba agora, receba agora A unção do Senhor Receba agora, receba agora A vitória em nome do Senhor Receba agora, receba agora A vitória em nome do Senhor size de Deus A vitória no A vitória no